005, minha família, banca CR, consequência do rap, adversos, negotividade é só os verdadeiros Sento na calçada e observo a molecada, brincando e feliz, ali ninguém viaja Curtindo um bom som entre batidas e levadas, adversos, minha cara e a quebrada é picadas Tô com pensamento num futuro lá distante, a humildade está comigo a qualquer instante Sigo pelo certo, pois esse é meu decreto, certo pelo certo, pois de Deus eu sou um servo Alguns se faz de prego, outros fingem que são cegos, aí que dou o bote quando eles não esperam Não é isso que eu quero, mas nem tudo eu tolero, no rap eu prospero, pois cantar é um privilégio Me lembro de Jesus, aquele mensageiro, ele foi um de nós e também foi passageiro Ó Senhor, qual será o meu lugar? No céu ou no inferno, aonde eu vou parar? Jesus Cristo é meu recinto, Jesus Cristo é meu conforto Meu caminho sempre reto, porém nunca torto Sem confronto, esse é meu posto, senão estaria morto Numa fala, numa mata, estendido mais um porno Não sou louco, louco, pois rap é a cultura, nova safra vem que vem Pesada, cheia de fuga, onde só quem é, é, quem não é dá no pé Assim é SC e o calibre é São José Forquilinha, o programa diversão, nem te conto Se eu gostasse disso tudo eu ganharia mais três pontos Mas do gueto tudo certo, que somos todos iguais No erro faço certo, se não, até nunca mais Viaje, moda, segue a cuidado que escorrega Se não corre em sua veia, dá o fora, tenha pressa Não quero passar medo, mas te ligue com outro lado Se for pra conhecer, tem as estruturas aliados Que herdeiros somos sim, do rap que nos ajuda Guerreiro a pilantragem com nós, é nunca, nunca, nunca Julga pela fala, pelo pano que se veste E sim o que tá na mente, o microfone me persegue Que vicia, vem com calma, suave em seu ouvido Quando nem percebe, só rap, é bom e não demorou Programou, o rap que chegou Se for rosa ou espinho, não dá nada, é por amor Entre rosas e espinhos, encontrei o meu caminho O rap está comigo, e não, estou sozinho Entre rosas e espinhos, encontrei o meu caminho O rap está comigo e não, estou sozinho Entre rosas e espinhos encontrei o meu caminho Adverso que está comigo e não, estou sozinho Entre rosas e espinhos encontrei o meu caminho V.A. está comigo e não, estou sozinho Então, quem disse que os loucos não se comprometem, a raiz brilha Ô irmão, muito amor ao rap, fez o brilho da lua iluminar o ladrão Ô, vem com nós hoje, ô, mó satisfação O dinheiro não é tudo, a alma é quem faz um som Força pra lutar, mas com o coração Tudo em pró de um movimento, o bom é a cultura O rap é um colégio professor A rua cada dia cola um a mais, bate a palma e fecha A firmeza total, irmão, então já era Falsidade não compro, lealdade até umas horas vem Só os verdadeiros colam junto agora Os verdadeiros afermentando e os falsos evaporando Aprendo nos meus versos, vamos e vou me aprimorando Os verdadeiros afermentando e os falsos evaporando Aprendo nos meus versos, vamos e vou me aprimorando Muito louco fundir mais um elo da corrente Fazer acontecer de burro Antigamente pelo amor, pela cor, pela paz, pela fé, pela banca Filho, ICR, então já era Só, só, os verdadeiros aqui não temem No meio da cultura o verso que me defende Porque mostro minha cara, não sou tipo Mr. M Aqui no movimento as vozes nunca treme Filho, Bob, Guilherme na função A banca tá formada, é tudo na união Com o assunto mais forte, claro, vem o rap Leo, clique, clack, bum, banca CR Meu verso te converte, quem escuta não esquece Pensamentos pelo som, um a um só fortalece E consequentemente, o bom está por vir Minha qualidade é o verso, foi Deus que quis assim Pois te ensino nos relatos, com calma e no sapato No rap eu aprendi, quem é falso cai no vaco Não conquista com dinheiro, beleza e lab luxo Já nasce destinado, vem de dentro, cola junto Amizade é verdadeira, não sou cópia de xerox Cativando essa ideia, sigo em frente, firme e forte Na vida eu me achei, canto rap com orgulho A rima é o meu rumo e nesse mundo eu me aprofundo Entre rosas e espinhos encontrei o meu caminho O rap está comigo e não estou sozinho Entre rosas e espinhos encontrei o meu caminho O rap está comigo e não estou sozinho Entre rosas e espinhos encontrei o meu caminho A diversa está comigo e não estou sozinho Entre rosas e espinhos encontrei o meu caminho O DNA está comigo e não estou sozinho O DNA está comigo e não estou sozinho